Junto com o vídeo, foram publicadas também as regras para participar. Só leva ao prêmio quem se enquadra nos requisitos como ter mais de 25 anos e cumprir a legislação para ter a posse de arma de fogo. Caso contrário, o vencedor ganha 5 mil reais em dinheiro. A divulgação chamou a atenção do Ministério Público Estadual. Segundo uma portaria do Ministério da Economia, armas de fogo não podem ser objeto de promoção ou sorteio, nem se o valor do prêmio for revertido em dinheiro. O MP pediu para a Guarda Civil informações sobre a origem da arma e a permissão do governo para realizar o sorteio. A gente espera que essa campanha promocional não tenha continuidade e que haja a observância à legislação pertinente, tanto à questão referente a armas, quanto à questão referente à necessidade de autorização prévia para esse tipo de campanha promocional. Após as dificuldades encontradas, os organizadores decidiram cancelar a rifa. Nós decidimos cancelar o sorteio, paralisar o sorteio, já estava com as cotas todas vendidas, por conta dessa situação, para não ficar nenhum pezinho para ser puxado, porque nós temos feito sempre tudo dentro da legalidade, dentro do nosso melhor possível. Então, em meio a toda essa situação que está sendo criada de todas as esferas que a gente está tendo que dar explicações justificativas, nós atrasaríamos também as soluções daquilo que a gente quer fazer.